Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Bem, galera, no vídeo de hoje, eu queria bater um papo rápido com vocês aqui, porque, assim, eu acho que as pessoas falaram muito disso agora à noite, depois que terminou o jogo do Palmeiras, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vence por 2x1. Cara, o Palmeiras foi bem, assim, muitas pessoas discorreram dizendo que o Palmeiras está lento, está devagar, tem que ajustar, não pode passar o sufoco que passou hoje. Mas, assim, mano, eu não concordo muito com esse ponto de vista, não, de alguns comentaristas, jornalistas e até mesmo torcedores que discorreram aí sobre o Palmeiras. Eu acho que é o primeiro jogo de um campeonato de pontos corridos, uma competição longa. O Palmeiras, de duas finais disputadas, venceu as duas. Então, eu creio eu que não existe espaço para, sabe, críticas e, de repente, ali uma não valorização de um determinado placar só porque foi um placar de 2x1, só porque o Palmeiras teve alguns erros táticos ali, o que é normal para um time que está se entrosando. E a gente vê que Rones está fora, Veiga também está fora, Piqueireis também está fora. Então, é um time que está passando por um processo de construção. A gente vê jogadores ali como Flaco Lopes, jogadores como Hendrick, que estão ganhando mais corpo, ganhando mais espaço, melhorando tecnicamente as suas atuações. Richard Hughes, muito bem nos jogos que vêm entrando, trazendo mobilidade, tendo bastante consistência com a bola, fazendo um trabalho de articulação extremamente importante e atuando ali dentro dos setores de transição de uma maneira que a gente realmente espera do jogador, trazendo mobilidade e vida para aquele setor. Então, assim, eu não concordo muito com esse ponto de vista, não. Mas no jogo de hoje aconteceu uma coisa que, mais uma vez, acabou chamando a atenção da mídia, enfim, dos comentários nas redes sociais, que foi mais uma expulsão do Abel Ferreira. E eu não sei se vocês sabem, mas a CBF, essa semana, ela mudou as regras. Ela lançou sete novas regras para o futebol brasileiro, que estarão vigentes, na verdade, que já estão vigentes a partir desta semana no futebol brasileiro. Algumas relacionadas ao impedimento, outras relacionadas ao número de jogadores que ficam no aquecimento. E uma delas, eu diria que ela foi feita única e exclusivamente pensando justamente em Abel Ferreira, que foi uma regra, é uma regra agora, pessoal. Não, porque assim, qual que é a diferença da regra e da interpretação do árbitro? Quando a regra é o seguinte, o lance está impedido, está impedido. A interpretação do árbitro não importa, o lance foi impedido. Então tem que ser aplicada a regra do impedimento. Então, a partir do momento que isso se transforma em uma regra, o árbitro, ele perde a capacidade, digamos assim, de escolha. Ele perde o poder de escolha. Ele tem que obrigatoriamente aplicá-la, porque é regra. E a regra é o seguinte, técnicos que se exaltam nas áreas técnicas durante as partidas, eles serão punidos com cartões. Essa regra, ela foi feita única e exclusivamente pensando no caso do Abel Ferreira. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Porque sempre quando o Abel leva cartão, sempre quando o Abel é advertido, vira-se um grande destaque, vira-se um grande murmurinho por toda a internet, pelos canais de esporte e tudo mais. E embora eu concorde que esta conduta do Abel, ela acaba prejudicando o time, porque no próximo jogo deixa o técnico de fora, e aí tem que entrar ali um auxiliar, alguma coisa no lugar, e isso pode acabar prejudicando um pouco a comunicação da equipe com o seu setor técnico. Cara, eu acho que é desnecessário a CBF trazer isso para uma regra. Até porque existem situações e situações. O técnico, ele tem todo o direito de viver a emoção dentro do campo. O técnico, ele tem todo o direito de vibrar, de sentir, de de repente, às vezes até dar uma xingada, digamos assim. Obviamente, não um xingamento, né? Não uma agressão verbal voltada para o juiz em cima, mas para a situação do jogo que esteja acontecendo. Mas, essa semana, a gente teve a atualização e hoje nós já tivemos a aplicação dessa regra. A partir de agora, isso se torna uma obrigatoriedade. O técnico que se exaltar na área técnica, ele vai ser advertido. É regra agora. Não é mais uma conduta da escolha do juiz, da interpretação do juiz. O juiz decide se acha que exagerou, se acha que leva o cartão, se não acha. Não, não existe mais isso. Agora é regra. Então, enfim. Eles vão cada vez mais cortando as possibilidades de você viver a emoção do futebol. E hoje o Abel, ele falou na coletiva que essas questões de cartões e de arbitragens são coisas que dão vontade de não estar mais no futebol brasileiro. E realmente, cada vez mais, você é impedido de viver a emoção dentro do campo. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. E é isso aí, mano. Forte abraço a todos. Valeu, falou. Até mais.